Era um menino tocador Era um menino tocador Que desfessou o agogô E o tambor pra tocar, lá tá Tu-ta-ta-ta, ele gostou Tu-tu-tu, ele adorou E muito mais do ratatatá Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Venha de lata, negão No meio da multidão Se não tem lata, improvisa Bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca Louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca Era um menino tocador que despeçou a gogô e o tambor pra tocar Louca, ladá, tudo-tá-tá, ruins Ele gostou, tudo-tum ele adorou E muito mais do ratatata Era um menino tocador que despeçou o vagô e o tambor pra tocar Louca, tudo-tá-tá, ruins, loved on Muito mais do ratatata Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá-tchá, tchá-tchá Se for o reggae não se consegue Se entrega essa viagem louca, louca, louca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem loca Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Venha de lata, negão, no meio da multidão Se não tem lata, improvisa, bate na palma da mão Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem loca Quer aprender? Pegue a latinha e bate uma na outra Tchá, 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 segura o reggae, não se consegue, se entrega essa viagem loca Louca, 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 louca Me dá licença que agora eu vou passar Me dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém Mas me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném Não faço nada, eu só gosto do meu neném E leva a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo sem era nem beira Na quebradeira, verdadeira, verdadeira 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 Mas não me importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação Onde demorou para bailar Isso é por quê? Eu sou da Bahia Isso é por quê? É surrugueira da harmonia Isso é por quê? Eu não como nada e topo qualquer parada Isso é por quê? Eu sou da Bahia Isso é por quê? É surrugueira da harmonia Isso é por quê? Ninguém me segura e minha parada é dura Lá vou eu E dá licença que agora eu vou passar Não se aborreça se meu cavaco chorar O meu cavaco ele bota pra quebrar E me desculpe se eu empurrei alguém Não faço nada, eu só gosto do meu neném E levo a vida sempre nessa harmonia A intenção é te dar sempre alegria Vivo no mundo, será nebeira A quebradeira, verdadeira, verdadeira E não me importa o que dizem não Pois tudo isso tem explicação Isso porque eu sou da Bahia Isso porque eu sou da harmonia Isso porque eu não como nada e topo qualquer parada Isso porque eu sou da Bahia Isso porque é surigueira do harmonia Isso porque ninguém me segura e minha parada é dura Vem embora Na paradinha Eu passei o dia esperando você chegar Hoje com você quero dançar Vem cá Vem cá E seu olhar também estava chamando o meu Mostra-me o caminho que eu já vou Você é como o imã e eu sou metal Já estou tramando um plano genial Pode imaginar me acelera o pulso Já, já estou curtindo mais do que o normal Esse nosso lance é muito sensual E o seu gingado me deixa maluco Devagarinho Toca no seu corpo devagarinho As sussurras gemidos em seu ouvido Pra nunca esquecer que já esteve comigo Devagarinho Te desculpa com beijos devagarinho Cabe escapar e diz o seu labirinto E transformar seu corpo no meu manuscrito Eu quero ver seu rebolado Editar seu rito